Esse pessoal que se reúne para fazer a sua festança em loteamentos que ainda não estão ocupados em Foz do Iguaçu, aí depois jogam todo o material lá, e aí nós estamos com crise de dengue há 10 anos. Ou seja, dá para fazer alguma coisa mais dessa zeladoria, de em cima daquilo que é pequeno, no sentido de desvirtuar a lei, atuar, tentar matar pequeno, Sampaio? Pois é. Muitas vezes falta a muita gente o bom senso, que ele está fazendo mal, às vezes a ele mesmo, a um parente próximo dele, alguém que ele ama. Na situação de perturbação de sossego, o problema também é um pouco legislativo, e eu vou dizer por quê. Porque é chamado um crime de menor potencial ofensivo. Então, se a guarda ou a polícia militar, ou quem quer que seja das outras forças, tiver que fazer duas atuações simultâneas, e de um lado nós tivermos um crime mais grave, como um roubo, um furto, uma pessoa em flagrante, e do outro lado uma perturbação, e nós dispomos só de uma viatura para atender essas duas situações, não restam dúvidas. Por quê? Porque o cidadão vai sair de lá liberado. Olha, pessoal, em tempos de pandemia, o juiz não está mandando prender situações mais claras de cárcere, que dirá para aqueles crimes de menor potencial ofensivo. Então, você imagina o número de chamados que é numa polícia militar no final de semana aqui em Foz do Iguaçu. Ou seja, mostra que o problema é grave. Certamente precisaria ter um efetivo, tanto de viaturas quanto de pessoas, muito superior a isso aí. Eles tentam juntar os esforços naquelas situações mais graves, né? Eu sei que o ideal, olha só, a gente tem um mundo ideal e o possível, não é? Sempre assim, na rádio assim, na minha casa é assim. O ideal seria realmente que ali, numa perturbação do sossego, na sequência, a gente pode ter até uma situação de a pessoa perder a paciência e ter um homicídio, já ocorreu. Eu como delegado. O cara se irritar tanto com o vizinho, com a perturbação, que era só a perturbação do sossego do sol, ir lá, começar a discutir, o cara fazer ali uns gracejos com a mãe do cidadão, ele ir lá pegar uma faca e terminar num crime fatal. Mas, olha, imagine o coronel Calmacaua lá. Se ele tiver que escolher para onde mandar as viaturas, né? Então, a cidade nossa é espalhada, né? Olha, eu vou falar para você, agora como candidato eu falo melhor até do que como delegado. é grande, viu, Nelson? Para você andar de um canto para o outro, né? Ainda que de viatura, sem respeitar as sinaleiros, né? Isso é uma situação de emergência. Mas não é fácil você transportar. Aí você fala assim, ah, mas e quantas equipes tem durante a noite? É menor do que durante o dia. Se durante o dia você já sente que não são tantas, mas a noite você faça um decréscimo aí. Eu não quero falar em números, porque é a situação aí... Mas é assim, nós vivemos escolhas, fazendo escolhas, né? Nós vivemos fazendo escolhas. Agora, a preocupação maior, além da perturbação, sabe o que é, né? É que isso ali pode estar, daquele tumulto ali, daquela aglomeração ali, perturbante ali, você pode estar ensejando um caso daqui a 14 dias para a UTI que pode estar lotada. E essa dificuldade, sabe assim, todo mundo cobra do prefeito e do vice a solução para todos. Mas a verdade é que em muitos casos, para se evitar o pior, é necessário conscientizar a população que bom senso se faz necessário, principalmente em épocas de pandemia. É muito importante. Se não, não é só aqui que estamos tendo problema, não. Olha só, eu acompanho o noticiário policial do Brasil todo, né? Isso aí tem causado tanto desgaste para as forças policiais, porque realmente o cara que reclama agora da perturbação, ele reclama da perturbação, mas querendo também que o bailão acabe para haver menos transmissão de Covid. Ele tem dois objetivos, inclusive. Por isso que ele é tão insistente. E eu entendo, eu entendo, é assim, o que nós vamos fazer agora como vice é tentar uma intermediação mais próxima junto ao governo do Estado para tentar fomentar os quadros da Polícia Militar, da Polícia Civil, como também pretendemos fazer um concurso da Guarda. Essa é a ideia. Sem pessoas não adianta ter, como todo mundo fala, tecnologia e inteligência. Tem que ter pessoas para operar esse conjunto de situações a fim de ter um êxito na segurança pública. Por que?